Bom dia, queridos estudantes! Você receberá seu teste de volta hoje. Escrevemos o teste na semana passada. Ele se saiu bem. Todos os estudantes foram aprovados. Quase tudo. Lisa, por favor, vem até mim por um minuto. Sim, claro, Sr. Kunze. Eu fiz algo errado. Eu gostaria de falar com você brevemente sobre o teste. Eu tirei uma boa nota? Não totalmente. Você tem um 6, Lisa. O quê? Mas essa é a pior nota. Por que você não estudou para o teste? Eu estudei muito, na verdade. Eu não posso fazer nada. Todas as respostas estavam erradas. Eu aprenderei mais na próxima vez. Eu prometo. Há outro problema. Outro? Esse foi o terceiro teste em que você obteve um 6. Preciso falar com seus pais. Por favor, não, Sr. Kunze. Eu vou aprender mais. É tarde demais para isso. Olá, Sr. Peters. Este é o Sr. Kunze, professor da turma de Lisa. Olá, Sr. Kunze. Como posso te ajudar? Preciso falar com você sobre Lisa. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Lisa recebeu um 6 hoje. O quê? Eu não posso acreditar nisso. Tem mais uma coisa. O que mais há para contar? Por favor, venha para a escola. Eu gostaria de falar com você pessoalmente. Ok, estou a caminho. O que mais Lisa fez de errado? Espero que não seja uma coisa ruim. Ela geralmente é uma boa garota. Vou falar com a professora dela agora. Essa é a escola da Lisa. Preciso ir ao escritório do Sr. Kunze. Olá, Sr. Kunze. Olá, Sr. Peters. Obrigado por ter vindo. Eu adoraria. Por que você gostaria de falar comigo? Lisa tem grandes problemas na escola. Sério? Eu não sabia nada sobre isso. Ela já recebeu uns 6 três vezes este ano. Isso não é bom. Sim, isso é muito ruim. O que podemos fazer? Talvez ela devesse repetir o ano. Ela deveria repetir o ano letivo inteiro? É só uma ideia. Eu só quero o melhor para Lisa. Muito obrigado pela ajuda. Eu tenho uma ideia. Estou animado. Eu poderia estudar com Lisa durante todo o verão. Ela então reescreve os testes. Nós podemos fazer isso. Obrigado pela segunda chance, Sr. Kunze. Eu adoraria. O que o Sr. Kunze disse, papai? Ainda temos uma chance, Lisa. Mas precisamos aprender muito juntos. Nós faremos isso. Obrigado, pai. Eu te amo. Enquanto os testes Lisa tem um 6? A, 1. B, 2. C, 3. Escreva um comentário. Você é um comentário. Você é um comentário.